Fernando tentou o levantamento, linda, bola pro Borges, a chance! Goooool! Ele ajeitou pro Ganso, tem o Borges livre, devolveu, bolão pro Neymar, tocou por cobertura, voltou pro Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges! Goooool! O do Santos! O jogador do Santos, aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Goooool! Fazendo o gol, o Isantara cruzou, sobrou pro Ronaldinho, goooool do Flamengo! Agora vai pro fundo, fez o cruzamento, Thiago Neves, goooool! Fala, fez o levantamento, desvio, goooool! Pro Ganso, agora passa, vai sobrar com o Neymar, botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito! Goooool! Ronaldinho, protegeu, driblou, levou, caiu, a louca fez a falta! Ronaldinho, bateu! Goooool! Bate marcado, Thiago levou, tocou pro Ronaldinho, pro pé direito, bateu! Goooool! 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 Goooool!